Vamos lá, nossa equipe na rua, Helen Anacleto, junto com o Nilson Machado, trazendo informação pra gente. Helen, nós tivemos giada, quando tem giada, a plantação é a que mais sofre. Eu quero saber o seguinte, na feira, o preço dos produtos já aumentou e ainda estão bem vistosos e atrativos no preço? Ainda bem sim, viu Riva, no último bloco a gente falou sobre a giada negra e é sempre o terror dos agricultores, porque nessa época faz muito frio e claro que as hortaliças, frutas, verduras acabam sofrendo um pouco. A gente fala ao vivo aqui da Feira Livre do bairro Bigurrilho e as frutas e verduras estão bastante vistosas, viu Riva? Estão todas com bastante qualidade, justamente porque a giada foi hoje. Mas a expectativa aqui dos ferantes é de que os preços comecem a subir já a partir de amanhã, já que a giada foi hoje e muito possivelmente vai afetar a produção a partir de hoje. Eu tô aqui com a Lúcia, que é ferante, aqui no Bigurrilho. Ô Lúcia, você tava falando que a primeira coisa que sobe pra vocês depois de uma giada dessa são as hortaliças, né? Consequentemente elas queimam bastante, né? Principalmente alface, a couve fica um tom, parece amarelado, então perde a qualidade. Mas o pessoal tem procurado substituir por outras coisas, né? O que dá pra gente pegar que tá mais baratinho, né? Porque vai subir um pouquinho a hortaliça a partir de amanhã, mas tem coisa que fica barata também. Tem, tem produtos que ficam mais em conta, como o brócolis tá um preço bom, agora ontem, hoje nós pagamos mais em conta. O brócolis, tem abobrinha, tá um preço ainda razoável, chuchu, batatinha, é um produto que abaixou bastante de preço. E os demais continuam a mesma coisa por enquanto, vamos ver amanhã, amanhã a gente vai sentir no bolso. Estão com medo de sentir no bolso a partir de amanhã esse frio todo que tá com a gente aqui. É, com certeza, mas vai dar tudo certo, espero que não suba muito não. Sem dúvida, Lúcia, você tava me falando também de algumas frutas, né? Tem algumas coisas que ficam melhores no inverno, né? Você tava me contando que tem também algumas verduras que com esse tempinho frio vão ficando com uma melhor qualidade. É, o espinafre japonês, por exemplo, é uma verdura que gosta do inverno. Espinafre, o agrião, são produtos, são folhas de inverno mesmo. Então, esses duram bem. Obrigada, Lúcia, pelas informações. É isso, Riva, se vier pra feira a partir de amanhã, com certeza vai encontrar uma outra coisinha cara, mas aí dá pra substituir, né? Dá pra substituir, depois eu quero ver a Helena Cleto montando a cesta dela pra levar pra casa fazer uma sopa pro Marcão que ele tá lá guardando.